Olá amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 5 de julho. Eu sou Douto Vieira, analista de investimentos. Caso você ainda não esteja inscrito aqui dentro do canal no YouTube, Douto Vieira Investe, aqui na parte de baixo desse vídeo você tem um botão inscreva-se e também a opção de deixar o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser lembrado quando tiver um conteúdo novo aqui dentro do canal. Douto, não estou vendo o botão inscreva-se dentro do YouTube. Se você assistir pelo YouTube, você vai ver o botão lá inscreva-se para você ficar antenado em tudo o que acontece dentro do canal e também aproveitar o conteúdo existente na parte de aprendizado. Nessa análise de fechamento, eu vou tratar aqui dos seguintes ativos, uma lista bem extensa. Ibovespa, mini índice, mini dólar. Depois eu falo aqui de basicamente 17 ações. E essas ações, boa parte dessas ações são ações que vocês pediram aqui pelos comentários da análise de fechamento. Então vai lá nessa análise de fechamento, aqui nos comentários, é uma área sua. Escreve lá qual ativo que você quer que eu comente ou Kaique comente na próxima análise de fechamento do pregão. Então deixa aí registrado. A gente sempre vai dar uma olhada para separar. Logicamente, às vezes não vai dar para atender todo mundo, mas a gente sempre vai buscar atender o maior número possível de solicitações dessas análises. Aproveitando, antes de dar o início aqui falando do Ibovespa, eu já peço aqui para que você deixe seu like, seu joinha nessa análise de fechamento do pregão. Se ela for útil de alguma forma para você. Nesse momento que eu vou rodar aqui a vinheta. Agradeço demais. Então vamos lá. Dia de bastante volatilidade no Ibovespa. Candle ali de baixo, ainda 0,32%, com a formação semelhante a de um martelo. Padrão de reversão dos candles, que simboliza o quê? A possibilidade de mudar o movimento de baixa para um movimento de alta, de reverter esse movimento. E a superação da máxima do pregão de hoje é que aumenta essa probabilidade de se ter esse movimento subida para vir aqui em busca da média na faixa de 100.115. E resistência na faixa de 100.763 são as resistências mais próximas para o Ibovespa. Mas é legal que pela segunda, terceira vez que o Ibovespa testa aqui essa região de fundo anterior e nenhuma delas fecha abaixo. Não tem um fechamento para baixo. Então, por enquanto, o mercado vai se sustentando. A gente já tinha falado aqui do GPS da tendência no nível lá mais de sobrevenda. Até no fechamento dessa última semana, 95%. Então, é um nível bem sobrevendido que vai aumentando a chance de ter alguma correção. Essa correção pode ser uma correção no preço, que é um movimento mais de subida. E um movimento mais lateral seria a correção no tempo. Então, por enquanto, vamos ver se o Ibovespa consegue confirmar no próximo pregão a superação da máxima de hoje de 98.67% para aumentar a chance de repique de alta com os desafios que eu já comentei. Média, perto ali dos 100.000 pontos. E depois a gente tem 100.763. E para mudar a tendência de baixa, tem que superar a máxima desse topo aqui. 102.237 pontos. 102.237. Seguindo para os futuros, lembre-se aí do seu like, do seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Agradeço demais. A gente vai falar de todas as exposições. Nós encerramos hoje três operações. Abrimos novas duas operações. E ainda tem mais duas operações em aberto. Então, fica antenado aqui. O aplicativo da V&V, você vai receber essa nossa atuação mais constante dentro das operações de Swing Trade. Então, fica antenado aí dentro do aplicativo, recebendo as nossas notificações das recomendações. E indo lá no menu recomendações, que tem lá a lista, você clica lá em mais detalhes de cada uma das recomendações, você consegue ver as operações encerradas, olha mais detalhes. Tem lá o registro do encerramento, o resultado de cada operação. Vai lá, aproveite ao máximo. E lembrando, sugestões, manda aí um contato para a gente. Tem lá um fale conosco, você manda lá o seu contato. E qual é a sua sugestão para o nosso app. Seguindo para os futuros, mini índice, que está aqui quase no 0 a 0, menos 0,14%. Gráfico de 60 minutos, olha que interessante. O mini índice gera um movimento com gap de baixa, que favorece buscar operações de venda. Deu boas oportunidades. Depois disso, proporciona aqui a sinalização de um fundo em cima de um martelo, no gráfico de 60 minutos. Assim como o Bovespa gerou um martelo hoje no gráfico diário, aqui nós temos um martelo no gráfico de 60 minutos, e que abriu espaço para se buscar mais operações de compra, de fundo ascendente, no gráfico de 10 ou de 5 minutos. E consequentemente, olha só esse movimento de subida. Beleza, vem para cima ali do gap. Fecha uma vez assim, mas está voltando para baixo. Mas de maneira geral, abriu subindo, foca em compra. Fundo ascendente ou até mesmo vivo de alta, tentando pegar um movimento de subida para a região ali dessa zona de resistência por volta do 100, 480 a 100, 710. Então, abriu subindo, foca em compra. Por outro lado, abre caindo, vem aqui para baixo dessa mínima, dessa última hora de pregão. Vou botar até um gráfico de 10 minutos para ficar um pouco mais claro como é que seria essa entrada. Ficaria um pouco mais de venda de topo descendente. Então, primeiro, abre caindo. Primeiro, se abriu subindo, aqui já seria até uma possibilidade de entrada. Está até interessante essa correção aqui em duas etapas. Tentando, olhando para cima. Mas abriu subindo, lembrando, fundo ascendente aí fica mais focado em venda ou pivô de alta mais focado em venda, não em compra de day trade. E abriu caindo, se abrir caindo, lateralizou aqui, gerou pivô de baixa, dá para buscar venda. Mas se abrir caindo e gerar topo descendente para baixo da média, também focariam em venda de day trade. O ideal é que essa venda acontecesse já para baixo, pelo menos na região ali de 99,205 a 99,035. Ou seja, parte dessa região aqui assim, vem para baixo do patamar, ou lateraliza aqui, gera pivô de baixa, ou cai, gera topo descendente abaixo dessa região, foca em venda de day trade. Seguindo para o dólar, no dia de hoje alta de 1%, movimento bom de alta, gap de alta aqui para fugir da resistência, gap de alta aqui, saindo dessas máximas. Gráfico de 60 minutos, favoreceu a entrada na compra no primeiro movimento de subida, agora lateralizou. Então, se abrir caindo, foca em venda. Topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu caindo, foca em venda. Abril subindo, trabalharia na compra, mas pensando em compra de fundo ascendente acima dos 439. Acima dos 439, fundo ascendente, ou até mesmo pivô de alta, mas principalmente fundo ascendente, compra de day trade no dólar. Mas nesse momento, abriu caindo, próximo pregão, ficaria mais focado em venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seguindo para as ações, lembre-se aí para quem fica focado mais na questão dos futuros, mini índices e mini dólar, deixa um like, um joinha, se essa leitura que a gente faz aqui para o próximo pregão está sendo útil para você de alguma forma. E lembrando que no giro dos futuros, até coloquei hoje sobre o giro dos futuros, dentro aqui do meu perfil, Odalto Vieira, lá nos stories, falando um pedaço lá do giro dos futuros e o resultado lá da operação. Então acompanhe também o giro dos futuros, que acontece dentro do aplicativo, lá no menu recomendações, até as 9h30 a gente costuma disponibilizar esse giro dos futuros, falando ali das estratégias para o próximo pregão, já considerando o fechamento, o fechamento, não, a abertura do pregão seguinte para o mini índice e para o mini dólar. PTR 4, queda de 3,81%, então o ativo gera um retorno do preço para baixo da média, enfraquece uma tendência de alta, como eu disse, seria importante a Petro permanecer aqui em cima. Perda dessa mínima aqui seria um sinal negativo, já aconteceu esse sinal negativo. Quem comprou o rompimento, aqui seria um dos pontos de possível saída. Vem para o fechamento para baixo da média, Odalto ainda estou comprado, então coloco o stop abaixo da mínima desse quendo aqui. Perdeu essa mínima aqui, aumenta a probabilidade de queda da Petro, sairia de uma posição comprada desse swing trade. Dependendo do que aconteça no próximo pregão, até é uma das possibilidades de abrir a operação de venda em cima de PTR 4, sendo um pouco mais agressivo. E para voltar a pensar em compra, como eu já disse, sinalizações de alta acima dos R$29,00, é o que mais me chama a atenção para a compra de swing trade. Então, por enquanto, nada feito em relação a Petro. Vale 3, dia de hoje, apresentou aqui uma queda de 0,5%, mas um quendo de recuperação em cima de um nível de suporte. Bateu aqui, podendo gerar um fundo ali no mesmo nível do fundo anterior, ou levemente ascendente. Para quem é um pouquinho mais agressivo para buscar a operação de compra, a superação da máxima no pregão de hoje é uma alternativa, R$74,43, com o stop abaixo de R$72,57, logo abaixo ali, ou mesmo abaixo de R$72,43, para ficar mais bem protegido. Tentando pegar aqui uns três pregões aqui para cima, em busca da média ou até algo maior, pensando em um cenário, vamos dizer assim, mais otimista, de buscar uma região de R$78,79. Por que mais otimista? Porque ainda vejo Vale 3 escorregando um pouco mais para baixo, falando de curto a médio prazo. Então, por isso, a operação de compra é um pouco mais arriscada nesse momento. Seguindo agora para a lista grande de ativos que nós temos aqui para falar, CSAN3 bateu no objetivo da nossa venda. A ação aqui, que a gente fez uma venda aqui, nessa sinalização aí de baixo, pegou esse movimento de queda com uma boa relação risco-retorno para a operação. Então, essa operação da CSAN3 proporcionou aqui um ganho, um ganho de 6,27%, e isso representou um crescimento de 1% do capital total nessa operação de venda da CSAN3. Lembrando que é possível ir buscar operações de venda, ganhar com a queda do preço dos ativos. Inclusive, a gente tem um curso que o Kaique elaborou, um masterclass que ele fez, falando sobre toda a parte operacional das posições de venda. O que você precisa ficar atento para entrar nessas posições de venda, por exemplo, principalmente quando a gente sugere essas operações de venda. Depois, encerramento da posição também de VBBR3, que era uma operação também de venda. A venda tinha sido realizada aqui assim nesse queda, nessa perda de mínima, e tentando pegar uma relação escritona aí na faixa de uma vez e meia, o risco, tentando pegar algo aqui para baixo, ela terminou batendo no objetivo da nossa entrada, perto aqui da mínima. Então, vou colocar aqui na tela o resultado também dessa operação da VBBR3, que foi de 5% de ganho, representando uma evolução de 0,73% do capital total nessa operação da VBBR3 Vibra. O próximo ativo, a gente vai falar a BF3, que bateu no objetivo no pregão de hoje. A gente abriu uma compra ontem, no fechamento ali de ontem, aqui nessa região de fechamento, tentando pegar um movimento de subida para essa ação. E ela abriu caindo, mas reverteu e pegou esse movimento de subida aqui, bateu já no objetivo. Para quem está comprado ainda, dá para segurar para tentar pegar um movimento até ali, vamos dizer assim, 14,30 já seria um bom local, que vai dar uma relação escritona até de 1 para 2 aqui. Mas a gente encerrou essa posição dentro do que o objetivo que foi traçado, não foi reposicionado. Essa operação de compra da Ambev gerou um ganho de 3,51%, na operação, em cima do capital que você alocou lá dentro, e sobre o capital total, que era colocando ali 21% do capital total nessa operação, isso representou um crescimento de 0,75%. Então, três posições encerradas. Beleza, e agora? Quais as posições que nós temos ainda em aberto? Eu vou primeiro falar aqui agora. E lembrando, deixa seu like, seu joinha, se está sendo útil para você de alguma forma essa análise. Escreve aqui embaixo também comentários e feedbacks. Fique à vontade, agradecemos demais, demais mesmo. A gente quer buscar evolução em diversos aspectos, principalmente ouvindo vocês na questão das dificuldades que vocês têm, do que você gostaria que a gente explicasse aqui também, de trazer conteúdo de aprendizado. Então, aproveita esse espaço aqui que a gente vai estar te ouvindo, lendo aí, logicamente, o comentário. Depois disso, eu vou falar aqui de posições que a gente recomendou hoje. Fleury. Recomendada aqui mais no fechamento do pregão. Ela fechou em R$15,41. Tem duas formas de fazer essa entrada. Ou da forma como a gente buscou fazer a entrada, deixa eu só fechar isso aqui. Como fez a entrada, já no fechamento, ou você aguardar a superação da máxima do quendo de hoje. Então, seria a segunda forma. A recomendação dessa compra aconteceu de que forma? Vou pegar aqui e colocar na tela. R$15,62. Ela fechou em R$15,41. Ou seja, o leilão de fechamento jogou o ativo para baixo. R$14,91 é o ponto de stop, que fica abaixo da média, abaixo da mínima do pregão de hoje. Objetivo em R$16,69. Risco de 4,55% e alocando 11% do capital total nessa operação da Fleury. Outro ativo que foi comentado. Lembrando, sempre aqui a gente vai colocar todas as operações que deram certo e as operações que deram errado. Buscando atuar sempre da mesma serenidade, tanto para o lucro quanto para a perda. Porque o mercado de renda variável é isso. Tem momentos bons e momentos ruins. Mas com a gestão de risco, você minimiza o impacto dos momentos ruins e tentando maximizar os ganhos, trazer os momentos bons para gerar um resultado maior do que foram aqueles resultados ruins nos momentos mais desafiadores, vamos dizer assim. MRV3. Recomendação também de compra. Fechou aqui em R$8,22. Com estabilidade, mais 0,12%. Só voltando aqui para a Fleury, o motivo da entrada da Fleury foi que ela gerou aqui uma subida que anulou a tendência. Na verdade, ela retomou a tendência dela de alta. Ela recuou aqui em cima de um nível que era um nível ali que era topo anterior, fundo anterior, depois virou aqui também resistência, agora virou suporte. A expectativa é de poder tentar pegar algo para cima. Se vier para baixo, a gente pula fora. Então, é uma operação a favor da tendência. MRV3, pelo gráfico diário, é uma operação também que anulou a tendência de baixa. Quando ela veio aqui assim, deixa eu só tirar essa linha aqui. Pronto, aí sim. Veio aqui, anulou essa tendência de baixa. E hoje veio bater na região ali que era antigamente uma zona de resistência, uma região de resistência. Retorna, bate praticamente ali na média. E a expectativa é que ela possa fazer algo aqui para cima, considerando o movimento de subida no gráfico semanal. Lembrando que é um papel, pelo gráfico semanal, em tendência de baixa. Então, só não exigir tanto para cima em termos de objetivo. Passando os dados aqui dessa entrada na MRV3, uma entrada ali por volta dos 8,17, fiz formato em 8,22. 7,77 é o stop da operação. Objetivo em 8,77. 4,9% do risco dessa operação, alocando 10% do capital total. Lembrando sempre que a gente fala o alocação do capital total em cada uma das nossas recomendações, levando em consideração a gestão de risco com o trabalho há mais de 10 anos. Então, vamos lá. Vamos agora falar aqui dos demais papéis que estamos vendo. Duas compras que foram passadas. VEG3, que foi uma compra que a gente também já tinha passado, estava em andamento. Hoje, o stop dela que está aqui pode subir, o stop dessa operação pode subir aqui para esse ponto aqui, ou mesmo jogar aqui ainda abaixo da mínima desse candle aqui, que ela perdeu a mínima e voltou para cima dessa máxima. Não deveria mais voltar para baixo da mínima desse candle. Lembrando a entrada ali por volta, a gente tem de 26,53 nessa posição comprada. Então, a expectativa é de poder ter algo mais para cima nesse papel. Nosso objetivo está mais acima, conforme está listado aqui dentro do aplicativo DvInvest, o ponto de objetivo. O próximo ativo a ser comentado, depois de VEG3, então a gente está comprado em VEG3, a gente está vendido em CMIG4. Então, a gente está agora, nesse momento, com três compras e uma venda. Aqui, ontem a gente estava com duas compras e três vendas. Duas vendas batendo no objetivo e uma compra batendo no objetivo, a gente abriu duas compras hoje. CMIG4, queda hoje de 2,13%. A entrada que foi realizada ali por volta dos... na CMIG4, por volta dos R$10,39. Tem como até jogar o stop de proteção de lucro para cima, para R$10,38. Ou seja, não mais sair perdendo ou sair no zero a zero. dessa posição aqui de venda. Então, qualquer mudança no stop, lembre-se, eu vou mandar uma notificação aqui pelo aplicativo DvInvest e vai estar informado também lá no registro, quando você abrir os mais detalhes, vai ver lá a informação da mudança desse stop. O valor do stop já posicionado e também comentado lá no histórico. Então, fica antenado aí dentro do app no menu recomendações. além de ver as notificações em que o app chega para você. Depois aqui da CMIG, vamos falar de BBDC4, que terminou o pregão com leve alto, 0,23%. Operação contra tendência seria uma das alternativas aqui, porque está dentro de uma zona de suporte no gráfico semanal. bateu ali, gerou um quendo aqui de recuperação, superação dessa máxima aqui. É uma das alternativas de tentar pegar um movimento até a média. Gap não, desculpa, até a média. E antes vai ter a resistência ali na faixa 17,49 e 17,58. Lembrando, a tendência do gráfico diário ainda é de baixo. Então, não exige muito para cima, num cenário mais, na minha opinião, um pouco mais otimista. O objetivo ali por volta de 17,77, junto com a média que vai caindo, e tende a ficar nessa faixa de preço. Depois de BBDC4, vou falar de Brasil Foods, que fechou muito bem, com pivôzão de alta no gráfico diário. Está fazendo até projeções de alta aqui para esse ativo. Deixa eu só colocar aqui o ímã. Então, colocando aqui o ímã em cima dessas, para ficar certinho ali na mínima dos movimentos, mínima e máxima dos movimentos. O primeiro objetivo foi alcançado, 61,8%. Isso é uma projeção alternada. E o segundo objetivo, por volta dos 16,63. Então, o próximo objetivo é 16,63 para essa ação. Se eu jogar aqui a projeção clássica, também seria até possível. O objetivo fica lá na faixa 17,58. Então, 16,63, 16,58 é a expectativa de poder ter algo mais para cima. Quem está comprado, trabalha com o stop abaixo da mínima de hoje, já estaria de bom tamanho. Quem está comprado no swing trade, quem abriu compra de pivô de alta, quem abriu compra aqui, bota o stop ali nos R$14,47. Já seria um bom ponto de trabalhar o stop. Quem está de fora, eu ficaria mais interessado em olhar para um retorno do preço após essa subida, tentando pegar alguma sinalização de entrada acima dessas ondas de resistência que foi superada. EZTC3 também teve um pregão forte hoje, alta de 7,63% e com isso, o ativo anulou sua tendência de baixo, que era essa aqui. Abaixo, topo descendente, sobe e anula essa tendência de baixo. Comprar aqui, não faria parte dos meus planos agora, porque o stop ficaria gigantesco aqui, em termos de tamanho do candle, botar abaixo de algum nível de suporte, que não seja esse topo que estaria muito próximo. Então, eu aguardaria pelos próximos pregões para tomar uma definição de possível compra mais adiante em EZTC3. STBP3, lembrando, essa mudança de tendência, ela saiu de uma tendência de baixo para uma tendência indefinida de curto prazo, mas no médio prazo, que é o gráfico semanal, a tendência ainda é de baixo. STBP3, que tinha aqui estabelecido uma tendência de alta. Com esse grande quendo de alta, quando um grande quendo de alta já volta para baixo da mínima dele, logo na sequência, não é um indício bom, inclusive de saída de uma posição comprada. Quem comprou essa ação por causa desse quendo aqui, sairia. E aí tem esse quendo hoje, que é de baixa, mas deixou uma sombra grande aqui, inferior, representou a recuperação dos compradores, mas mesmo assim, uma queda de 2,29%, e furou essa região de suporte. Ou seja, a expectativa é que esse ativo continue podendo fazer algo aqui para baixo. Não pensaria em compra desse papel. poste de alta, mas aqui tem algo parecido com martelo, vou entrar comprando aqui. Enfim, eu estaria de fora, só forma de trabalhar mesmo. Não que vai dar errado sobre uma entrada aí, mas eu ficaria muito mais voltado à venda do que compra. Sabesp, SBSP3, gráfico diário indefinido, porque ela fez aqui topo da ascendente, que ainda era tendência de baixo, faz fundo ascendente, aí vem para cá. A perda da mínima geral aqui, ela até oscilou aqui levemente abaixo, 40,61 centavos abaixo, mas a perda dos 40,65 é que retoma a tendência de baixo desse papel. Então, por enquanto, o cenário mais de indefinição, o candle, apesar da queda de 1,38, é mais uma indefinição. Um candle de bastante indefinição, e observe que ela está entre as médias pelo gráfico semanal. Então, por enquanto, ativo aqui que eu não, em termos de compra de swing trade ou venda, eu não estaria interessado em fazer nada nesse momento, em Sabesp. Gráfico semanal, a tendência é leve ainda de baixo. Gol 4, essa aqui, a tendência está tudo alinhada para baixo. Gol 4, gráfico diário, tendência de baixa. Gráfico semanal, tendência forte e baixa. Gráfico mensal, tendência de baixa, sem muito suporte pela frente. Pegando aqui a linha aqui, essa linha é o ponto de suporte principal agora, na faixa dos R$9,06, dando um zoom menos aqui, ainda tem essa região aqui, que é um pouquinho mais abaixo, um fundo anterior. Então, R$9,06 no primeiro nível, depois outro nível aqui seria na faixa dos R$8,50. A mínima que é alcançada já foi R$8,47. Então, está no suporte que vem ali de topo anterior, topo anterior que virou suporte aqui, que é aqui, e aqui está passando um pouquinho desse ponto. Então, ampliando aí a chance de queda, falando no prazo mais longo. Para buscar alguma alternativa de entrada, que fosse compra, não gosto nada nesse momento. Dao, se superar essa máxima aqui, por mais que ela possa vir e buscar a média, buscar essa região de fundo anterior, ainda ficaria de fora, de Gol 4. Inclusive, quem está no papel pensando no prazo mais longo, não gosto muito não. Dá para arriscar a compra nessa região do suporte? Dá pensando no prazo maior? Só que eu botaria menos capital. Se você gosta tanto da empresa, ou você tem uma estratégia de pegar ativos que caíram bem, então, na zona de suporte, colocaria pouco capital. Não sou muito fã do cenário gráfico da Gol 4, não. Home 3 também tem tendência de baixo, topos e fundos descendentes. Gráfico semanal que ameaçou retomar a tendência de alta aqui. Já retomou, foi a de baixo. Perdeu essa zona de suporte. E está andando cada vez mais aqui para baixo. Ou seja, é um ativo que o cenário gráfico me gera a possibilidade de olhar para cá e pensar em venda. Ou seja, se aproximou da média, se aproximou de antigo suporte, que vira resistência, muito mais para venda nesse ativo. Compra. No nível de preço que se encontra, tem até suporte aqui para trás. Até tem suporte ali, aqui assim, nesse fundo, aqui assim, onde ela está batendo. É antigo. Vou pegar um gráfico mensal. O nível de preço que ela está aqui agora, ela está batendo na região que era para baixo, um pouco dos topos anteriores. Aí que vai ter aqui esse topo nos 10,81 e depois esse aqui na faixa dos 11,29. Ela está nessa região, de 11,29 até os 10,81. Mas mesmo assim, para entrar comprando aqui, superação da máxima desse quendo ainda não seria algo que me interessaria para fazer a compra contra a tendência, não. Então, cenário gráfico bem desafiador. Não vejo entrada ainda pelo mensal, não sei se que seja para uma pouco capital. E pelo gráfico semanal também, não consigo visualizar ainda um motivo de entrar comprando o Home 3. O NIP6 que também retomou aqui sua tendência de baixo. Gráfico diário em tendência de baixo. Gráfico semanal preocupou um pouco mais, porque ela tentou voltar para cima da média, bateu, perdeu força e já vem aqui perdendo as últimas três mínimas, as mínimas das três últimas semanas. Está em cima já do suporte 88,17, 86,96, mas apontando para poder ter algo mais para baixo. Aí falando algo mais para baixo, depois dessa região de suporte que acabei de citar, que vai até os 86,96, o outro nível de suporte já vai ficar ali mais por volta dos 83,75 e depois em R$80,17. Então, de maneira geral, nem pelo gráfico diário, nem pelo gráfico semanal, eu vislumbro uma compra, eu vejo um cenário que aumente a chance de compra. Eu vejo um cenário que aumenta a chance de olhar para venda de swing trade após correções. É isso, amigos. Muito obrigado pela sua atenção. Também aqui por deixar seu comentário aqui embaixo, dos ativos que você quer, que não estavam aqui na lista que foi comentada. Deixe esses ativos e também comentar seu feedback sobre o que você gostaria que a gente ou explicasse ou que fizesse aqui dentro do nosso canal. Fique à vontade para sugerir. Grande abraço. Até mais. E aí E aí E aí E aí